Lá vai o trem, história Tocado a todo vapor Cumprindo com seu papel De um menestrel sonhador A pinta e solta a fumaça Pelas montanhas gerais Vivendo só de virraça No meio dos capitais Unindo trilhos urbanos Com outros trilhos rurais Que beleza! Vem lá do jefe de Onha No furo e rio doce Toda noite ele chama Se inventava o que ele fosse Eu falava em cada vagão Viola, suga e banheiro Parava em toda estação Chamava o povo inteiro Pode subir, coração Esse trem é brasileiro Vamos embora gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira E no meu peito bate Um coração abriu Feito tão bom de filha Desculpa, sabe do outro Feito muito pelas listadas Destino desse país Olha o menino sem nada Sem rumo e ser feliz E a multidão de suada Sem rumo e sempre raiz Que trem bonito! Nesta hora sou eu Um fulião com gadeiro Filmeiro, cavaleiro andante Improvador Com a ruptura Quando eu estou aqui Do lado além Da janela desse trem Vou cantando meu amor Pra que o ano que vem Não haja fome nem dor Pra que o ano que vem Haja mais feio e mais dor Vamos embora gente Olha o apito do trem Vamos escrever a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora Para o Brasil Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora Para o Brasil Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Pra que nossa memória Não se acabe em poeira Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amém. 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 Valeu, Rubi. Obrigado, gente. Com vocês.